o pessoal eu tô aqui no palácio olha que loucura isso aqui gente olha que loucura isso aqui e olha a situação e isso aqui é o segundo andar do palácio planalto ó o terceiro andar cara a distribuição foi total também escuturas o quadro do portinari eu vou subir lá e nós vamos para a câmara depois aqui também quero mostrar a vocês fica atento que daqui a pouco eu vou entrar aqui de novo ao vivo ó eu acho que tem que ter mobilização popular nas ruas tem que exigir a apreensão de todos esses ônibus essa turma tem que ser presa eu tô aqui no palácio do planalto eu já mostrei algumas imagens eu vou mostrar vocês mais imagens aqui da destruição que foi feita tô subindo a escada aqui do segundo para o terceiro andar cara impressionante escuturas obras de arte só a sala do presidente que não foi atacada aqui ó você vê como é que tá a situação aqui ó isso aqui é escada é uma destruição total e eu tô depois aqui para a câmara dos deputados também e a gente vai falando tá tá lá tudo bem isso aqui é o terceiro andar só a sala da do presidente foi preservada e eu vou falando com vocês por aqui e aí